Você dança a mania sensual De sentir e de olhar Você desse seu jeito contagiante Fiel e sutil de lutar Você não, assim você acaba me conquistando Você não, assim eu acabo me entregando Você não, assim você acaba me conquistando, bebê Você não, assim eu acabo me entregando E hoje tá fazendo um ano e meio, amor E eu estive por aqui Desconfiado, meio sem jeito, quase calado Quando eu fui bem recebido e desejado por vocês Nunca como eu poderia me esquecer, amor Ah, 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 não sei se naquele dia você foi tudo, foi demais pra mim Ah, 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 se naquele dia você foi tudo, fez de mim um sonho Ou se naquele dia você foi tudo, foi demais pra mim Ou se naquele dia você foi tudo Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando É, não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando É, vive, vive pro céu Bruxelles, Bruxelles, Bruxelles. Bruxelles, Bruxelles.